Oi, gente linda! Gente, vocês vivem me perguntando dicas de lojas blue size mais baratas, mais em conta, que não sejam tão caras. E eu já falei algumas vezes aqui da Bonprix, né? Já falei também nas minhas outras redes e tal. E essa semana eu recebi um pacote da Bonprix pra fazer umas fotos lá pro Instagram, mas eu resolvi abrir e mostrar as peças pra vocês aqui também, porque acho que é uma boa dica. O site tem várias promoções, peças que entram em promoção e ficam bem baratas, bem em conta mesmo, muito mais baratas do que o que a gente tá acostumada a ver no plus size. E são de tecidos super legais, super gostosos, e eu resolvi mostrar aqui também. Mas vou deixar claro que esse aqui não é um vídeo de compra, não é uma experiência de compra, porque eu recebi o pacote, tá? E quando eu fui provar os looks pra gravar, eu percebi que tinham vários looks com a mesma calça. Uma calça de moletom branco e preta, que veio o conjunto, né, a calça com a parte de cima do moletom, mas eu percebi que dava pra usar ela com várias coisas, e usei ela com praticamente todas as coisas que eu recebi nesse pacote. Então, neste vídeo, teremos o quê? Além das coisinhas novas da Bonprix, também teremos vários looks com a calça de moletom, que eu acho, inclusive, super útil, super usável, porque a gente tá aqui, ó, usando várias roupas confortáveis, e vai dar pra usar depois, quando a gente sair aqui do isolamento social, e voltar a vestir roupa na rua, não é mesmo? Então, chega de blá, 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 que vamos para os looks. Bora! Então, vamos começar aqui com o primeiro look. Não liguem, que a máquina de lavar está ligada, então, se tiver um barulhinho do fundo, vocês superam. Enfim, porque eu tô de óculos, gente, porque eu tô vendo a imagem aqui embaixo, e eu vou ler a descrição dela no site, então, sou meio cegueta, tá? Vocês me perdoem o óculos, a gente supera. Vamos pros looks. O primeiro é, óbvio, com esse moletom, a calça de moletom, e uma camiseta de manga por baixo, e a parte de cima do moletom, não é mesmo? Então, coloquei junto aí num look bem esportivo, porque eu acho que os dois, com a blusa branca lisa, são super esportivos. Uma coisa que eu achei legal é que a parte de cima fecha, e é super difícil, eu tenho 141 centímetros de quadril, a maioria das minhas peças são EGG, por causa do quadril, e aí, óbvio, que eu escolhi a blusa sem querer de tamanho errado, né, gente? Peguei de tamanho grande, não era pra ser tão grande assim, eu peguei o tamanho XGG, e óbvio que a blusa ficou gigantona, mas o que eu fiz, o que eu faço de melhor, dei um truque! Dei um truque, amarrei, dei um nozinho, que eu amo muito, e aí eu acho que ficou super legal, porque daí, com a manga bem grandona, fica legal com o nozinho, dá, assim, uma equilibrada na sensualidade do nozinho, né? E a blusa é 100% algodão também, né? A blusa é tipo tecido de camiseta mesmo, algodão de camiseta, e ela tem essas preguinhas aqui, eu não sei o nome disso aqui não, gente. Isso aqui, ó, pra abrir o decote, caso você queira fazer a sensual. Então, é uma camiseta super gostosa de usar, é uma blusa, né? Não é nem uma camiseta, mas é tipo uma camiseta blusa, uma camiseta com mangas, 3 quartos, que é super gostosa de usar. Vale dizer que o moletom, esse moletom específico da Bonprix, não é um moletom flanelado, tá? Ele não tem a pelúcia por dentro. Então, ele é um moletom, deixa eu pegar aqui a jaqueta, porque a calça eu tô usando, nesse momento que eu tô com frio. A jaqueta, ó, ela é do lado oposto, ela não tem a pelúcia, então ela é só o tecido de moletom mesmo, o que é bom, porque você pode usar com uma blusa de manga comprida por baixo, caso esteja muito frio, ou usar ali com uma regata, alguma coisa mais leve, caso não esteja tão frio assim, né? E aí, eu usei também a mesma base, né? A calça de moletom com essa blusa aí, lisa, branca, com uma bota, reflita, se você já tinha pensado em usar uma calça de moletom com uma bota, e um blazer oversized, dando aí um look um pouco mais cheio de volumes, né? Porque o blazer oversized, ele já fica volumão, ele é mais longo, tem um ombrão aqui, tem um ombro maior, sabe, em cima, e a calça também não é uma calça que fica slim, não é uma calça justa, coloquei até com uma bota que também não é justa, é uma bota que tem um tecido sobrando justamente pra dar esse ar aí, tudo meio oversized, também tudo bem confortável no caso, né? Porque fica bem gostosão. Aí esse sobretudo aqui, ó, ele é bem quente, gente, bem quente, ele é forrado, tá vendo que ele é forrado até com aquele matelassé fofinho? Ele é muito quente, gente, sério. Assim, eu botei, comecei a suar e está frio pra caramba aqui em São Paulo. Então, usei também, sobretudo, com esse look, com a calça mais teoricamente esportiva, mas eu fiz esse look aí meio oversized, que eu gostei muito, tá, gente? Gostei bastante e é extremamente confortável, né? O sobretudo é tamanho 54 também, ele ficou bem grandão, na verdade, mas é tamanho 54, lembrando que eu sempre pego as peças pela medida do meu quadril, gente, que tem 141 centímetros, por isso que eu sempre acabo pegando peças que caibam no quadril e aí em cima elas acabam ficando largas. Esse vestidão deles também eu vou mostrar no final do vídeo, que ele não usei com a calça de molotom, mas ele também fica mais largo em cima e mais apertado embaixo, porque quando eu vou fazer compras online, eu sempre pego o tamanho referente ao tamanho do meu quadril. E como eu sou menor na parte de cima, as coisas tendem a ficar um pouco mais largas, que no caso é o que aconteceu com essa blusinha branca também, né? Enfim, ficou grande na parte de cima, mas ela estica até a parte de baixo do quadril. E aí com a mesma base eu usei também a calça de molotom, essa blusa, essa blusa branca, a bota ainda, mas aí joguei, em vez do casaco pesadão, que é uma coisa bem quente, joguei um colete por cima, que dá um ar também fashion. Esse colete da Bonprix, ele tem como se fosse uma manga falsa aqui, que deixa um pedacinho da blusa aqui no ombro amostra, e ele é bem alongado. Eu tenho 1,57 de altura, eu sou uma pessoa baixinha, então assim, ele ficou bem alongado mesmo em mim, mas numa pessoa alta, ele também fica alongado, né? No caso, numa pessoa muito mais alta do que eu, ele deveria ficar na altura do joelho, assim, sei lá, um pouquinho mais na coxa, talvez. E o meu também, pensando em deixar ele maiorzão mesmo, também peguei o tamanho 54, mas assim, claramente poderia ter sido menor, dava pra ser um número menor, ou dois números menores. Aí um próximo look, com a calça de molotom também, gente, pra quem achava que mozão dava pra usar com roupa esportiva, presta atenção, botei um sandalhão de salto pesado, assim, um salto mais grosso, né, essa plataforma grossa, com uma camisa com estampas de coraçãozinho, gente, que olha que linda que ela é, sério, ela é muito amor. É de viscose e tem essa estampa de coraçõezinhos, e atrás tem dois botõezinhos que imitam pérola, gente, que dá vontade de usar na frente, eventualmente eu vou tentar colocar como se isso aqui fosse a parte da frente, porque deve ficar lindíssimo na frente também, aqui a parte de trás, né? E a manga tem esses babados aqui, lógico que eu, como uma pessoa curta, a manga ficou um pouco comprida, não é mesmo? Mas, dependendo da sua altura, enfim, a manga fica mais curta ou mais longa, não é mesmo? E aí eu vesti também com o mesmo colete que eu tinha vestido no look anterior, que é um colete de alfaiataria aí, em poliéster e elastano, com mangas e ombros vazados, né? Com mangas com ombros vazados, no caso, e tem um comprimento alongado. Então, esse look aí também, com esse colete, eu amei de paixão esse look, gente. Eu acho que é o meu favorito desse vídeo, porque a gente usa a calça de um jeito inusitado, e também dá pra usar o colete sem a manga, né? Dá pra colocar ali a parte da manga pra dentro, então passar o braço pelo buraco de cima, e deixar essa manga falsa aí do colete pra dentro, e ele vira só um colete simples, normal. Mas eu acho legal ficar com a manga falsa, que dá um tiradão a mais. E aí uma imagem minha, só com a camisa, pra vocês verem como que fica a camisa, né? Eu achei lindíssima. É uma roupa que dá até pra usar pra trabalhar, gente. A camisa, óbvio, que dá pra usar pra trabalhar, né? É uma camisa maravilhosa. Mas eu nunca tinha pensado em usar com uma calça de moletom, e achei que ficou dos looks bem bons, inclusive, né? Falei que é o meu favorito. E a sandália, eu acho que funcionou, porque é uma sandália mais pesada também, né? Então tem um salto mais grosso, de repente esse look ficaria bom com uma sandália fratorada também. Vale dar uma experimentada aí na variação da calça de moletom. E aí temos mais um look. Eu gostei muito do colete. Eu falei que eu tinha gostado muito do colete, não falei? Coloquei ele com essa camiseta da Bonprix, que é uma camiseta tie-dye, que voltou à moda, né? Porque moda é cíclica, vai e volta. Essa camiseta aqui que, gente, sério, não dá pra ver pelo site, porém, o tecido é uma delícia. Ela é de malha de viscose, e atrás ela tem esse decote aqui nas costas, vocês vão ver no corpo, vai ficar melhor pra ver. Mas é muito, muito gostosa. O toque é muito bom mesmo. Então é uma camiseta super gostosinha de usar. E aí eu usei ela como? Usei com o colete, o que eu amei, e usei com a calça de moletom nesse look aí com uma sandália rosa, né? Essa sandália rosa que, tipo, já vai saindo andando sozinha, de tanto que eu uso ela. E botei a bolsa rosa combinando ali com a camiseta, combinando com a sandália, e adoro a calça de moletom. E aí troquei o colete e peguei o moletom da parte de cima, a jaqueta de moletom, e amarrei na cintura. Então esse look aí, como a blusa é meio uma camiseta, tem corte de camiseta, também ficou uma pegada mais divertida, uma pegada mais informal, mas ao mesmo tempo, uma pegada meio fashionista, com uma sandália metalizada ali, com as cores combinando e tal. E aí, óbvio, usei o look com tênis branco, porque aí, com a blusa que parece camiseta, a jaqueta de moletom amarrada na cintura, fica tudo mesmo com um ar um pouco mais esportivo, e aí combina perfeitamente com o tênis. Essa combinação aí é a combinação esperada, no caso. A combinação com a sandália rosa é a combinação ousada, diferente, que é aquilo que vai causar um certo ar de ousadia. A do tênis é o que a gente espera ver mesmo num look como esse. Então seria a escolha segura desse look. E aí, por fim, temos aí um look com uma peça que eu achei muito das legais, que é essa malha aqui, ó. É uma malha alongada. Dá pra ver? Ela não é nem uma malha grossa, tanto que vocês veem que ela tem até uma certa transparência. No corpo não fica muito transparente, tá, gente? Vocês vão ver no vídeo que ela não fica transparente. Mas aqui, onde a luz atravessa, dá pra ver que ela não é uma malha grossa. Então, é como se fosse uma blusinha muito gostosa de usar. Ela é bem alongada, tem umas fendas na lateral, então também não dá pra usar sem nada por baixo, tipo, não é um vestido mesmo. É uma blusa em tricô com decote redondo, mangas longas e barra com abertura nas laterais. Com a modelagem bem ampla e bem confortável, gente. Então, achei bem gostosinha, ainda mais pro inverno aqui em São Paulo, que, né, no meio do dia tá calor, às sete da noite tá um frio desgraçado e assim vai, não é mesmo? E também usei ela com um cinto, que eu já... Que, ó, na hora que eu pus eu imaginei, com um cinto marcando a cintura. Porque tem gente que não gosta muito da modelagem muito ampla, porque acha que, enfim, parece maior, muda a proporção, sei lá. Eu botei um cinto só pra ver como é que ficava e achei que ficou bem legal também. Botei o cinto de um jeito muito interessante, que é só na parte da frente, porque como a blusa tem as fendas laterais, dá pra passar o cinto por trás sem pegar na blusa e aí a parte de trás da blusa fica soltinha, então não fica marcando bunda, não fica marcando quadril e na frente ela fica ajustada ali na barriga. Então, eu achei um jeito também bem legal de usar essa peça aí e também dá um gostinho a mais caso você queira, por exemplo, combinar ali com as cores da calça. Usei essa daí com o All Star, achei que, enfim, é um tênis branco como qualquer outro tênis branco, mas eu acho que o All Star às vezes tem um pouquinho mais cara de look pra sair, sabe? Porque como não tem de fazer esporte, porque não, enfim, não tem solo aquilo, né? Basicamente, como se eu estivesse andando descalça. Aí dá pra combinar com os looks mais com carinha de que vai sair mesmo, sabe? E essas foram as minhas combinações com a calça de moletom. Mas eu falei pra vocês que vieram algumas outras peças pra eu fotografar pro Insta e aí tivemos peças como este vestido que eu acho digno de ser mostrado, que é um vestido maravilhoso, que é de malha, uma malha macia, com uma elasticidade de leve. Ficou um pouco grande na parte de cima porque eu peguei de acordo com as medidas do meu quadril, né? Que é equivalente ao XGG, né? Ficou até um pouquinho mais largo, porque eu acho que o vestido é pra ser bem justinho, não sei. Mas a parte de cima, como vocês podem ver, ela ficou bem larga. Então, pra uma pessoa que tem mais peito do que eu, funciona super. E aí, voltando ao vestido, esse vestido vem com essa amarração na cintura pra dar essa ajustada e também pra dar um gosto no vestido, que, né, é inteiro de uma cor só. Combinei com acessórios rosa, rosê, nude, na minha pele, né? Minha pele é rosa. Então ficou a sandália nude e a bolsinha rosa, que eu amo contraste com cinza. Então, é um look super gostoso, super confortável e, ao mesmo tempo, eu acho a modelagem desse vestido, assim, uma coisa muito, assim, fashion, minimalista fashion, sabe? Aquele negócio que, assim, é uma cor só, lisão, retão, aí tem, tipo, um laço na barriga, que é, tipo, um nó na barriga e o resto é, tipo, alongado, tem umas fendinhas laterais. Eu acho, assim, super fashion. golinha, amo golinha. Além desse vestido cinza, também peguei esse vestido amarelo, que tem o corte um pouco mais tulipa, assim, ele é um pouco mais fechado, ele fecha em direção ao joelho. É uma coisa meio sereia, só que sem cauda, tipo isso. E ele é maiorzão, também, na parte do peito. Então, pra quem tem um quadril gigante, como o meu, que é extremamente desproporcional em relação ao peito e à cintura, é uma modelagem que é um pouco mais ajustada, mesmo, na região do quadril. E aí, como eu quase não tenho peitos, né, gente? Eu tô usando sutil de bojo e ainda assim não consigo preencher uma blusa. Essa parte fica um pouco mais solta. Mas ele também tem esse ajuste na cintura, esse lacinho na cintura. E eu amei a cor de paixão, gente, assim, quando eu vi o vestido, quando eu escolhi, eu já tinha reparado que ele dava essa afinada pro joelho. Daí eu já tinha pensado, meu, vai deixar meu quadrilzão ali lá em evidência, só que eu amei tanto essa cor, mas tanto, e eu pensei já no look com o tênis, com o All Star, falei, ai, é esse, dane-se, sabe? Então eu gostei muito mesmo da cor e achei o vestido, tem um tecido também, uma malha canelada, muito, muito, muito gostosa de usar. É isso, dá até vontade de dormir com eles, gente. E aí, temos esse vestido que, assim, é a cara da quarentena, gente, esse vestido, camisetão, não sei nem o que é isso. No site, tá escrito, vestido básico com capuz, confeccionado em malha, moletinho de algodão, com decote em V e mangas longas, modelagem solta e comprimento curto. É isso. É, a descrição está excelente, parabéns, Bom Pri. Que é um vestido que ele é meio de moletinho mesmo, né, ele parece um moletom, cadê ele, daquele? Ele é um moletinho, tá vendo? Também não tem a flanela dentro. Dá pra usar como vestido, se você for a pessoa das coisas curtas, que também dá pra usar ele como blusinha, né, se você usar com uma jeans, com uma legging por baixo, de repente funciona super também. E aí, junto, já falei dessa blusa aí, dessa blusa de malha alongada, mas eu também recebi essa calça que infelizmente errei o tamanho e peguei XXG, ficou gigante em mim, mas consegui usar ela no look, no lock, com a blusa alongada, e aí fica também uma sugestão de como usar essa blusa alongada que não seja com a calça de moletom, né, que é com uma calça que seria uma legging, que em mim não ficou tão justa quanto uma legging, porque peguei o tamanho errado, mas é uma sugestão, usei com botinha, e aí não pus o cinto, né, então só o look preto ficou um preto total, só a bolsinha ali que eu coloquei que era tipo branca e preta, mas é um look pra quem gosta de usar preto, não é mesmo? E é isso, gente linda, essas foram as peças da Bonprix, a Bonprix é um excelente site pra você ficar de olho, porque quando entra em promoção, as peças ficam com um preço maravilhoso, elas já tem um preço mais em conta comparado ao resto do mercado plus size, e normalmente tem tecidos muito gostosos de usar mesmo. Eu tenho uma boa parte do meu armário de peças da Bonprix, até, ó, essa jaqueta aqui que eu já tá praticamente andando sozinha, é da Bonprix, tem um monte de peça, esse casaco, o blazer branco aqui atrás, fundo de todos meus vídeos, também é da Bonprix, tem um monte de peça da Bonprix em casa, eu gosto bastante, uso com frequência, compro com frequência. Outro site legal é a Postals, que é um site que tem, é como se fosse, assim, uma reunião de várias marcas, tem umas marcas muito legais lá, como a Quintess, que tem roupas super bacanas também, tem casaco lá, tem várias, tem Marguerite, que também é uma outra marca bem legal, tem várias marcas dentro da Postals, a Bonprix também vende dentro da Postals, então, pra quem busca peças aí que não sejam tão caras quanto as peças das lojas especializadas em plus size, são dois sites que são super legais de procurar, Bonprix e a Postals. É isso, gente linda, eu espero que vocês tenham gostado dos looks, me conta aqui embaixo qual foi o seu favorito, qual você gostou mais, se alguma dessas peças chamou a sua atenção e se você gostou das combinações com calça de moletom, se você já tinha imaginado na sua vida que uma calça de moletom poderia render tantos estilos assim diferentes. Me conta tudo aqui nos comentários, compartilha com as suas amigas que também não conseguem ver a calça de moletom fora do sofá e se inscreve no canal e deixa o seu joinha que me ajuda bastante a espalhar o vídeo, a crescer aqui no canal e a saber que vocês estão gostando do conteúdo. É isso, gente linda, a gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração e fiquem bem.